Nossa conversa aqui na hora do jantar e a gente abre essa edição falando sobre deepfake. Você já ouviu falar dessa expressão? Bom, vou explicar pra você. Basicamente é uma tecnologia baseada em inteligência artificial e aí permite a criação de vídeos, de áudios ou imagens extremamente realistas, mas que são, na verdade, falsificações digitais. Por isso, pra gente não cair em golpes ou propagar alguma informação falsa, a gente precisa estar sempre atento de como identificar estes vídeos, esse tipo de conteúdo. Essa problemática, inclusive, pode interferir até em processos eleitorais. É o que você vai ver agora na reportagem de Simon Cavalcante. O quadro é uma das obras mais famosas de... É capaz de fazer. E esse vídeo é só um exemplo do chamado deepfake, uma ferramenta de inteligência artificial capaz de produzir vídeos e áudios impressionantes. É possível pegar um vídeo de um discurso, de alguém fazendo um discurso, e manipular esse vídeo pra que ele fale o que o criador deseja que ele fale. Isso é uma ferramenta extremamente útil e extremamente perigosa. A origem da palavra deepfake vem deep, de profundo, que vem de deep learning, ou seja, aprendizado profundo. Toda inteligência artificial precisa de uma máquina de aprendizado, onde ele vai buscando aprender pra entregar o melhor resultado, o resultado mais realista possível. A explicação é de uma sumidade brasileira em efeitos visuais. Tati, que atualmente mora em Los Angeles, nos Estados Unidos, já trabalhou na animação de filmes como Rei Leão, Capitã Marvel e Homem-Formiga. Mas, além de ser muito útil pelas inúmeras possibilidades de se trabalhar conteúdos, ela ressalta os riscos que a ferramenta traz, a depender da forma em que a tecnologia é empregada. O entretenimento é a mais óbvia delas, e isso significa que a gente consegue reviver personagens antigos, modificá-los, fazer vídeos mais apelativos. Isso é uma forma que tem sido muito amplamente utilizada, principalmente nas mídias sociais. Nos últimos anos, os debates sobre as fake news ganharam força em todo o planeta diante do volume de conteúdo falso produzido com fins eleitoreiros. Um problema difícil de ser superado que se agrava ainda mais com o deepfake. Afinal, como saber se aquilo que estamos ouvindo e até assistindo é verdadeiro? Uma dificuldade que vem pelo nível de perfeição. Preste só atenção a esse vídeo. Se não fosse pelo fato de se tratarem de adversários políticos, como não acreditar que os candidatos à presidência dos Estados Unidos, Donald Trump e Kamala Harris formam realmente uma família feliz? O vídeo é uma prova de como conteúdos manipulados podem levar o eleitor a acreditar em mentiras. Você pode também forjar uma fala, você pode fabricar um vídeo com uma imagem e um áudio daquilo que aquele candidato ou aquela autoridade jamais tenha comentado, jamais tenha falado, mas que vai parecer muito crível aos olhos de quem vê porque você está analisando uma imagem. Para entender melhor como a manipulação de falas acontece na prática, veja esses outros exemplos. Oi gente, eu sou a Amanda Carvalho, prima de Linda Carvalho, e a partir de hoje vou apresentar o JC. Linda foi morar na China e não volta mais. Olá, meu nome é Antônio Araújo e eu sou o novo apresentador do Cidade Alerta Paraíba. Os supostos substitutos de Linda Carvalho e Fábio Araújo são personagens irreais criados facilmente em aplicativos disponibilizados gratuitamente na internet. A legislação eleitoral já regulamenta o uso de deepfake para que conteúdos gerados assim por inteligência artificial não interfiram na opinião do eleitor e, consequentemente, no resultado do pleito. No entanto, a gente tem que se louvar das leis já existentes, especialmente relacionadas a crime cibernético, como a lei Carolina Digma, uma alteração do próprio Código Penal, que já temos aí há mais de uma década, o marco civil na internet, a legislação de crimes contra a honra, calúnia, difamação e injúria, para que a gente possa aplicar no combate à utilização dessa ferramenta tecnológica. Está aí, um perigo danado. Por isso que é importante a gente falar sobre esse tema aqui no jornal para que você também fique atento ao que está acontecendo no mundo, o que pode acontecer, como a gente falou anteriormente, até para não propagar informação que não sabe se realmente aconteceu. Então, fiquemos todos atentos. Então, fiquemos todos atentos.